Meu bem, se você soubesse o quanto padece este alguém Que te ama Eu queria estar presente, mas estou ausente Coração reclama Meu bem, não me julgue mal Para eu não ser igual nesse amor Tão velor Eu nunca vi coisa mais linda O amor que ainda existe entre nós Por ter nascido tão pobre A gente descobre o quanto é ruim Mas se Deus me der o poder Eu hei de trazer você para mim Meu bem, não me julgue mal Para eu não ser igual nesse amor Tão velor Eu nunca vi coisa mais linda O amor que ainda existe entre nós Por ter nascido tão pobre A gente descobre o quanto é ruim Mas se Deus me der o poder Eu hei de trazer você para mim Eu nunca vi coisa mais linda Eu nunca vi coisa mais linda Eu nunca vi coisa mais linda